A gente volta a falar do crime em Bom Jesus do Norte, no sul do estado. A mulher matou o marido a facadas no meio da rua. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Alice Souza está na cidade, tem as informações ao vivo pra gente. Alice, a polícia precisou negociar com a mulher pra que ela se entregasse, né? Conta mais detalhes pra gente. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Carol, pra todo mundo que acompanha o S1 com a gente. Na verdade, a gente é até difícil dizer uma negociação, né? Ela estava muito nervosa diante da situação, ficou com medo, se trancou em casa. E aí os policiais precisaram conversar com ela pra convencer ela a abrir a porta e aí ela entregar a faca que ela acabou utilizando pra esfaquear o marido. A gente chegou aqui na região que fica no loteamento Grande Vitória, que é muito conhecido como Casinhas Populares aqui em Bom Jesus do Norte. A gente conversou com os vizinhos que disseram que viram a situação. Esse crime aconteceu por volta das duas e meia, duas e quarenta da madrugada de hoje. E aí eles ouviram os gritos de socorro, uma briga. E aí viram um homem saindo de casa com a barriga ensanguentada, segurando. Ele cambaleia pela rua. Inclusive nós vimos poços de sangue que indicam esse caminho que ele fez até cair e infelizmente morreram. Os vizinhos disseram que ficaram tentando acionar a polícia pelo 190, mas que tiveram uma dificuldade também. Então a polícia apareceu por volta das quatro e quarenta da manhã, cinco da manhã, pra poder isolar a área. Mas os vizinhos relatam que eles eram um casal em que tinha uma relação muito conturbada. Eles brigavam muito, inclusive ele proibia ela de conversar com outros vizinhos. De acordo com os vizinhos, ela estava passando por um período de depressão. Tomava remédios depois que ela perdeu a filha de 18 anos em um acidente de trânsito. Então ela estava passando por momentos difíceis e era frequentemente agredida. Inclusive um dos vizinhos que a gente conversou relata que ele já quebrou uma vez a clavícula dela em uma briga. Então era um casal que passava por problemas. Inclusive esses vizinhos falam que o homem, identificado como Carlos Augusto Ramos, de quarenta e nove anos, já tinha falado pra outros vizinhos que pretendia matar a esposa e que eles nunca esperavam que ela teria essa reação. O fato é que depois que a polícia conseguiu tirar ela de dentro de casa, ela foi medicada, levada pro hospital, medicada porque estava muito nervosa e depois encaminhada para a Delegacia Regional de Alegre. A gente ainda está colhendo as primeiras informações, o caso está muito recente. A gente até fez imagens, ainda as marcas de sangue estão presentes ali no local em que esse crime aconteceu. E a gente segue acompanhando o desdobramento, saber se essa mulher vai permanecer presa ou vai ser liberada. A gente traz mais detalhes desse caso no nosso S2. Volto com você, Carol. Combinado, Alice, obrigada pelas suas informações.